Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest VI, lembrando, versão exclusiva de Nintendo DS. Pelo menos é que veio oficialmente para o ocidente. Ok, é... eu queria saber... assim, eu sei, mas eu queria saber se o jogo me dá alguma dica do que eu tenho que fazer. Claro que eu... é consulto dois detonados. Que grande dia, tudo está indo muito bem. Os reens estão curados, o chanceler Quintin está sumido e, melhor ainda, Mordal foi derrotado. Momento, não são muitas coisas boas? Espero que não seja uma opressagem. Eu queria saber... o mundo pode estar em paz, mas o capitão Romo não vai voltar. Romo. Eu conheço desde que ele era um rapaz. Ele sempre odiou o nome Romo, se bem me lembro. Quando jogava com os soldados, ele se chamava Acero. Enfim, sonhar é livre. Quando ele jogava. Deve ser quando ele brincava, né? É que play, a palavra... enfim. Nunca em meus sonhos, mais loucos pensei que viveria para ver o mundo em paz. E tudo graças a vocês. Que a Deusa os acompanhe. Eu tenho que fazer as vozes, né? Enfim. A palavra... a palavra... a palavra... a palavra... play, em inglês, significa jogar e brincar, né? Mordal foi derrotado, mas minha cara metade ainda está dormindo o dia todo. Ele disse que está tendo sonho sobre um templo em algum lugar, mas não sei. Hum... olha a dica aí, gente. Domar monstros não é o meu tipo. Eu preferia ser uma princesa coelhinha. Hã? Eu acho que... o seu marido é gay, hein, senhora? Vocês têm que conversar aí sobre isso aí. Bem, você se lembra do falso príncipe? Incidente do falso príncipe que apareceu aqui com a sua gangue? Aparentemente é o mesmo grupo que derrotou o Mordal. Não que eu acredite, é claro. Enfim, você está com o próprio grupo aqui na frente. Deixa eu ver se eu dou conta dos inimigos aqui. Agora. Espero não levar uma... uma camassada. E ainda... ainda está batendo bonito. Ótimo. Eu estava esperando o... alguém curar o Nevan, né? E... ele está o mais fraco. E... ele mesmo se curou. Então isso foi bom. Eu posso atacar. Caramba! É, tem essa essa... Acho que não dá não, guys. Não dá não. Não dá. É muito pesado aqui, ó. Essas mãozinhas ficam... chamando. Semicura. Pede reforço. Problema que elas ficam... pedindo reforço. É, se o primeiro inimigo já está assim... Ah, pedi reforço de outro monstro agora. É, está muito pesado. Acho que eu vou... Eu estou pensando aqui... Depois dessa batalha... Ó, caiu. A melee caiu. Não... Não dá. Ah, deixa eu ver... Telefuga. Sério? É... Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Está muito pesado ainda. Fungotinho. Eu vou fazer o seguinte. Vou levantar aqui. Surreção. Surreção. Estou com 10 mil. Eu vou dar uma olhada na loja. Eu não sei se atualizou os itens. Vou aproveitar e vou dormir aqui. Estava com 10 mil, né? Gastei na ressurreição. E na... No hotel eu não... Estou com 9 mil ou alguma coisa. Eu vou... Comprar umas espadinhas. Hum... Os itens aqui estão... Estão defasados. Eu não lembro onde que tem itens bons. Ah, deixa eu ver. Acho que é cidade gentil, né? Magia... Ah, magia... Teleporte. Acho que é cidade gentil. Que é a última que conhecemos. Que tem as... Tem as... As armas mais fortes. E eu vou equipar a outra menininha também. Marreta, não. Espada de aço. A Aislin... A Aislin usa aqui, né? Vou comprar essa aqui pra Aislin. Eu vendi as coisas dela, né? Eu não sabia... É, eu vou ter que comprar essa espada aqui. Eu vou comprar pra Millie, na verdade. Cauterizadora. É porque... É... Eu só tenho... Grana pra comprar uma espada, né? Então... Eu vou deixar com a Millie. Porque a... A... Ela tá muito fraca. Sim, tá mais fraca que o sono, né? No caso. Não. É que não. A armadura. Eu tenho que equipar... Deixa eu ver. A... A Aislin. O problema é ter grana, né? Manto de fuga. Três pau. Eu tenho que comprar um manto de fuga. Ou... É um manto de fuga. Três pau. Deixa eu ver. E uma tiara de prata. Tiara de prata eu já consigo comprar agora. Ó. Vou aumentar a defesa de 20 pra 34. E eu vou precisar de dinheiro pro manto de fuga. Só que eu vou vender os itens aqui e já volto. Aqui eu acho que eu tenho dinheiro agora. Tenho. Comprar o manto de fuga. Pra Aislin. Eu acho que dá pra comprar também um capacete pra ela. Deixa eu ver se tem um... Um capacete. Aqui não tem capacete. Tem um elmo aqui. Ah, ela não coloca. Ah, é a tiara de prata que eu comprei. Dor. Tá. Vai ficar assim por enquanto. Deixa eu ver com as pessoas. Ah, é você. O abençoado Nevan. Escolhido. Deixe-me o primeiro a recebê-lo de volta. O que as pessoas falam? Como estão felizes com a sua volta, Nevan. Desde os tempos antigos, bairros e trovadores cantam... Isso aqui é repetido. Estou adicionando ao meu poema ébco um verso em sua honra. Você viverá para sempre. É, estão saudando aqui o Nevan, né? Outra coisa. Eu vou comprar essas plantinhas medicinais aqui. Assim, na verdade, na verdade, na verdade, eu estou... Vendo se eu acho alguma dica de como continuar. Tá bom, acho. É... Aqui todo mundo vai estar saudando o... O... Deixa eu falar aqui com o líder. O Nevan, né? Cadê o líder? Ó, tem um casal aqui. Mãe, aguente um pouco mais. O ancião vai fazer tudo que for possível para lhe ajudar. Ai, minhas tripas parecem torcer. Seja... Seja inútil, vagabundo. Seu inútil, vagabundo. Não pense em fazer nada por sua mãe. Basta. Não temos tempo para brigas. Aguente um pouco mais. Por favor. O ancião fecha os olhos, se concentra e começa a rezar. Ai, nunca tinha tido uma dor tão grande em toda a minha vida. Faça eu parar, certo? Espera um momento. A dor parou. Parou todinha. Bem, eu que lhe falei que o ancião ia fazer... De tudo para lhe ajudar, é que a senhora nunca escuta o seu filho. Ai, chega de asneiras. O importante é que a dor se foi. Obrigado por tudo que você fez por minha velha. E ingrata a mãe. Não me agradeça. Guarde o seu louvor para a deusa. Sim, o senhor é ótimo. Não o deixarei de louvar. Mãe, já é hora de irmos. A senhora não vem? Você está de volta. Louvado seja a infinita graça e misericórdia da deusa. Com a queda de Mordal, o mundo está recuperando a bendita paz que conhecíamos. Mas ainda haverá demanda para os poderes de cura de gentil, que não resta em dúvidas. Nevan, seus poderes também serão necessários, mas não aqui, não. Seu destino é viajar pelo mundo, ajudando aqueles que sofrem. Estás prestes a embarcar em uma jornada épica que irá levá-la a todos os cantos do mundo. Saiba que as orações e os bons desejos do povo de gentil estão com você. Ah, falou que vai viajar pelo mundo. Mesmo com a derrota de Mordal, as doenças continuaram a atormentar as pessoas. Os poderes de cura de gentil vão continuar conforme solicitado, como sempre foi. É, falou viajar entre os mundos, mas não deu uma dica, uma dica assim, né? Vamos lá, vamos então... Falou que tem que viajar pelos mundos, né? Vamos usar aqui teleporte. Mudar de mundo. Vamos entrar aqui nesse castelo. Opa, tá diferente a configuração. Esse aqui era as ruínas, né? É o Templo das Classes, que era a ruína antes de nós derrotarmos o Mordal. É um prazer recebê-lo no Templo das Classes, lugar onde o potencial se torna real. Você chegou ao Templo das Classes. Este santo lugar serviu como farol na vida das pessoas, desde os tempos antigos. Pela Deus, o que poderia ter acontecido? É como se estivéssemos em um sono profundo todo esse tempo, adormecidos em uma cova. Eu sinto como se alguém ou alguma coisa tenha tentado apagar a existência desse templo. Mesmo que conseguissem eliminar esse templo completamente, eles não poderiam apagar nossas almas. Estamos todos andando na grande jornada da vida. Você pode mudar de classe quantas vezes desejar. Cada passo é um progresso. Tese, antítese e síntese. Eu espero que você também possa aproveitar essa visita para despertar habilidades que você nunca imaginou ter. Ok. Vamos começar aqui com mais transeúntes. Você viagem aqui para mudar de classe, não é? Sim. Então lhe daria uma dica quente. Não deixe de consultar também as classes avançadas. Por exemplo, se você quer ser um cavaleiro ou mago, primeiro terás que dominar a classe guerreiro e mago. Fale com a freira se você quiser saber mais sobre os diferentes tipos de classes. Eu pergunto. Logo eu existo. E mais uma coisa. Toda vez que você quiser verificar o seu progresso nas diversas classes, basta dar uma olhada no menu atributos. Lá você poderá ver seu nível de domínio atual, de qual classe que você assumiu. Ah, sim. Durante minha pesquisa nesse lugar, aprendi muitas coisas. Aparentemente, o templo das classes era uma pedra no sapato de murdal. Sim. Claro, não lhe interessava, afinal de contas, Se as pessoas mudam de classe e aprendam várias habilidades, um dia pode se tornar heróis. Sim, este lugar era toda uma fábrica de inimigos de murdal. Sem dúvida, isso explica porque ele selou o templo. Sim. Mesmo que se torne um domador de monstros, eles não vão entrar no grupo facilmente. Na verdade, este é um equívoco bastante comum. Mas se você quiser adicionar água ao seu grupo, ouvi dizer que existe vários slimes procurando por aventuras. Ah, este aqui eu já falei. Ok. Pronto, para ser surpreendido, eu posso dizer o quão longe você avançou em suas vocações só de olhar para você. Interessado? Não. Se eu falar assim. Eu não sei. Muito bem, vamos ver. Nenhum de vocês ainda escolheu uma vocação. Venham me ver quando alguém escolher uma. Eu imaginei isso. Estou velho demais para lhe dar uma mão. E se eu lhe der uma dica importante? Mesmo que você mude de classe, você não vai perder o progresso daquela que deixou. Na verdade, você pode voltar à classe que estava antes e continuar exatamente de onde parou. Em outras palavras, não se perde nada pela mudança de classe. Qualquer uma delas. A doença do ignorante é ignorar sua própria ignorância. Caramba. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém para conversar. Pegar alguma dica. O que não me reconhece, eu sou o famoso ladrão. O mais malvado que existe, em verdade. Eu aprendi a arte, as artimanhas, sozinho. Mas então eu parei em um lugar que não avancei mais na minha carreira. Um muro de prisão, mal consegui fugir. Então achei que deveria começar de novo e treinar como ladrão profissional. Aprender o certo desta vez. Eu vim aqui para me dedicar às artes marciais. Além do mais, será útil para cortar a madeira com as mãos, né? Eu gostaria de me tornar uma sábio. Então, primeiro, vou estudar como mago e aprender um monte de magias. Depois de dominar a classe de sacerdotisa, só tenho... Só então estarei pronta. Vai dando dica, né? De classes. Eu vim ao templo para me tornar um mercador. De que serve uma espada agora que o mundo está em paz? Devo me adaptar à realidade. Atualidade, né? Eu quero ser uma princesa coelhinha. E quando eu terminar, eu vou deixar você brincar comigo a qualquer momento. Eita, começou as ligações de presídios. Rapaz, tem vários senhores de idade que ia ser uma princesinha, né? Vou conversar aqui com a coelhinha. Bem-vindos ao centro de organização de grupos Cone-Cone. Este é o lugar para se estar. Se você quiser pegar novos membros do grupo ou expulsar os antigos. Minha tarefa é organizar grupos de todos os respeitáveis viajantes. Sejam eles homens, mulheres ou monstros. Então, posso ajudá-lo a... Em alguma coisa? Colocar no grupo. Pela Deus, eu acho que não tem ninguém disponível para se juntar ao grupo. Sinto muito. Tirar do grupo. O que você quer tirar? Ah, deixa aqui, ó. Então, monstros também vão ter aqui. Deixa eu ver. Lógia de armadura. Estou sem dinheiro, só... Só de... Curiosidade mesmo. Em armadura, tudo quanto é tipo aqui, né? Roupa de limo. Mas nada interessante, não. Deixa eu ver aqui de armas. Se tem alguma arma... Cauterizadora e estaca de ossos. Ah, por que umas armas fracas desse aqui? Ah, deve ser arma para monstro, né? É... Deve ser armas para monstros. Acho que nós vamos pegar os monstrinhos e armar eles. É só uma história que eu vi. Mas, aparentemente, algumas pessoas especiais podem se tornar herói. Através da classe de gladiador, sábio e estrela. Ou gurada florestal. Guarda, né? Herói, assim com certeza ganharei as garotas na rua. Estou procurando a lendária espada de Ramias. Ela é suposta... Ela é supostamente a mais poderosa do mundo. Infelizmente, parece também não estar aqui nesse tempo. A busca continua. Esposto aqui. Ah, meu Deus. Ah, é o... Em ruínas. Deixa eu voltar lá. É o mundo em ruínas. Eu acho que é o mundo real, né? Eu estou no mundo... Eu estou no mundo... Dos sonhos. Bem-vindo ao templo das classes. Esse é o templo... Esse templo é o paraíso para refletir e um refúgio para analisar o caminho da vida. Pelo que já passou e ainda o que está por vir. Em caso de optar por um caminho diferente, as novas habilidades e capacidades marcarão o caminho como sinais na estrada. Mas só sei que nada sei. Alguns de vocês desejam mudar o caminho escolhido? Mudar a profissão? Ok. Vamos escolher aqui. O sono. O sono vai ser... Xiii, agora... Pessoal, eu vou demorar um pouquinho para escolher aqui. Eu vou escolher o sono, né? No caso, o herói. Como artes marciais. Sim. Feche os olhos e visualize. Artes marciais. Deusa toda poderosa. Guie e proteja todos. Conduza o sono para um novo caminho em sua vida. E com isso, o sono seguirá agora o caminho de artes marciais. Que se treine de forma perfeita e ache grandes recompensas no seu novo caminho de vida. Alguém mais deseja mudar o caminho escolhido? Sim. Vamos do Carver aqui. Já volto. Carver, eu vou escolher guerreiro. Sim. Mesma coisa. Agora eu vou escolher... O Nevan. O Nevan vai ser... Domador de monstros. Sim. Agora eu vou escolher a Mili. Vamos ver. A Mili. A Mili vai ser uma... Uma sacerdotisa. Sacerdotisa. Deixa eu ver. É. E por último, a Aisling. A Aisling. A Aisling vai ser... A Aisling vai ser... Ladra. Bailarina. Não, acho que eu vou colocar Maga. Maga. Eu não tenho nenhum ataque mágico, né? Sem Maga. Ok, pessoal. Todo mundo agora com uma profissão. Deixa eu ver. Atributos. Quer ver? Artes Marciais. Eu sou faixa branca. Guerreiro. Ele é gigolô. Domar monstros. Ele é mestre slime. Sacerdotisa. Ela é uma novata. E a Maga, ela é noviça. Tá. Pessoal. O vídeo já deu um tamanho bom. Eu vou salvar aqui. Então, no próximo vídeo. Vamos continuar agora com as profissões, né? Eu não sabia que tinha profissões. Então, assim. Já aumentou vários pontos, na verdade. Com esse negócio de profissões. Porque eu sou apaixonado pelo Final Fantasy V mesmo. Porque tem várias profissões. Um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei na minha vida. E aqui, como tem várias profissões também. Corre o risco de ser... O melhor Dragon Quest que eu já joguei. Com esse negócio de profissões. É o meu ponto fraco, vamos dizer assim. Mas é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí